Fala galera, mais um vídeo da canalha Relógios Esse é um vídeo em comparativo a diferença entre CO22 e o JP2000 relançamento Então pessoal, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificações Cada vez que tiver um novo vídeo, a gente conta com a presença de vocês Muito obrigado Então vamos lá Quais são as diferenças? Vocês podem ver que o vidro do JP2000 é bem mais rente que o do CO22 O mostrador, vocês podem ver a diferença dele O display dele, ele fica como se fosse um pouco mais abaixo do que o topo da caixa Esse aqui o display cola no ar aqui, se vocês perceberem Tem essa diferença Então a questão do aro é praticamente o mesmo A questão de botões também é muito parecido Mas muda muito as funções de mergulho Vamos entrar na função de mergulho do CO22 Você vai estar aqui com o menu dele, vai ter aqui Alarme de profundidade, tempo de mergulho, alarme de tempo de mergulho, acabou Registrar um mergulho apenas Isso aí do modo mergulho E esse cara aqui, modo mergulho Então ele vai ter o registro no caso dos mergulhos Ele chega a registrar até 4 mergulhos, se não me engano Aqui você aciona o profundímetro Desliga Aqui é 1, 2, 3, 4 4 mergulhos, alarme de profundidade Alarme de tempo de mergulho E aqui o log de mergulho Aqui ele loga Qual que foi a profundidade, tudo certinho Sai Vou ter Segundos Ou Data Ou hora Nesse caso aqui É uma tela, você está com a hora Você aperta para ver os segundos Não tem como ficar os segundos Trocou Fica a outra tela É outro modo, para você ver a data Mudei Esse aqui Alarme Tenho como testar o alarme Esse aqui Vai para o alarme Se apertar Não dá para testar Vamos ligar aqui Cronômetro Ó Esse começa nesse botão Esse já é diferente Vai começar nesse E volta para o menu inicial Então é basicamente Vamos ver Aí vem uma diferença Eu particularmente gosto mais do JP2000 Que é relançamento Eu gosto do relógio mais novo Só que o clássico tem uma coisa que o JP2000 não tem Modo de horas Aperto os dois em cima É o BIP de hora em hora Então Segundo eu não tiver errado Minha memória É o único acolando Que tem BIP de hora em hora Então é Esse cara aqui A parte traseira No caso aqui está com a pulseira Nato Que eu gosto muito Vou tirar aqui Vou colocar o pino Reforçado para o Sr. William Então A parte de trás Aqui Diferença Esse aqui é o fundo rosqueado Esse aqui é o fundo parafusado Antigo né Então Ele chega a ficar essa parte mais fina Se for ver Olha a diferença Da espessura desse Porque esse aqui A tampa Ela ajuda a engrossar A caixa aqui embaixo Esse aqui ele dá uma afinadinha Eles até chanfraram um pouco Para não ficar uma coisa feia Então ele tem essa diferença Rosqueado Uma pilha Parafusado Três pilhas Então ele utiliza Três pilhas E esse Esse aqui está acabando A bateria Ele fica pulando De dois em dois Segundos Esse aqui está acabando A pilha Nesses dois pontinhos Entre as horas E as vezes ele começa A bloquear Começa Porra Ele pisca Ele faz alguma coisa E as vezes acontece isso E já não funciona Profundímetro Já não funciona nada Isso é normal Então o pessoal Trocou a pilha Fica funcionando tudo E esse aqui JP2000 Não é o primeiro Que eu vejo O som do alarme Começa a dar Uns barulhos Meio diferentes E faz uns barulhos Meio estranhos E pula de dois em dois Trocou a bateria Esse porra Mas está com o alarme estranho Não Não está estragado Nada Trocou a bateria Ele volta ao normal Beleza Principais diferenças São essas pessoal Vocês podem ver O aro Não é tanta diferença Alguma Reestilizada Aqui No triângulo Que é praticamente Imperceptível É um tamanho É praticamente o mesmo A coroa Tudo que se olhar nele Eles tentaram A Citizen Tentou deixar O mais fiel possível Né pessoal Lembrando Cuidado com as falsificações Use esse vídeo Antes de você Comprar um relógio Tem aqueles relógios O Atlantis Ele não é um Ele é uma réplica É uma cópia Digamos que seja Uma cópia Que eles usaram A marca deles Atlantis Tem até luz Sei lá Qualquer do relógio Mas tem um Que está escrito Citizen E não é Original Eles vendem Bem baratinho Lá no mercado livre Fica atento Olha bem Esse relógio Compara Que você vai achar Diferenças Eu não tenho Nenhum desses Para mim fazer Um vídeo Para comparativo Seria interessante Ter os dois Aqui E mais os dois Lá O Atlantis E aquele Falsificado Descarado Então pessoal Se atenta Fica de olho Tem gente vendendo Gato por lebre Um relógio Desse aqui Se estiver muito barato Desconfia Se é o original Mesmo Novo Você vai pagar Na casa De 1500 A 2000 E pouco Usado Estou falando desse aqui Usado Você vai pagar 1000 1200 Depende do estado Eu por 1500 Eu não vendo esse relógio Então está Estado de novo Pode ver Então eu para mim É não muito fácil Por 1500 Esse relógio Esse aqui Pessoal O seu A22 Questão de preço Então varia muito Se o relógio Estiver detonado Você consegue achar Até por 500 Agora sim Nesse estado Aqui Tem gente Que pede 2000 reais Inclusive Esse aqui Está vendo Então entra Em box Em contato Sempre tem Meu e-mail Manda e-mail Se não tiver vendido Está disponível Mas é uma média Pessoal De uns 1500 Também Um relógio Desse aqui A média De preço Para vender Beleza Qualquer coisa Dá um grito Pessoal Muito obrigado Obrigado Tchau